www.paletatlantida.com.br Olha aí os patrocinadores, vamos ver quem é os apoiadores aí do Paleta, dá uma olhada aí. Apoiadores do Paleta Atlântida Chuk Sorvetes Programa Andréia Grezana Carioca Drinks Nilmar Shows Larry Lump Hair Arts Cantor e compositor Leo Richard Apoiadores da Sexta Paleta Atlântida Harmonie Sonorizações Podcast da Desirê Galdério Patrulhense Farinha de Trigo Maria Inês Vinícola Esperanza Moinho Burati Tarca Sistema de Comunicação Correio do Embé Rádio Metropolitana FM 93.3 Canoas Caminho do Litoral Também com o apoio da Prefeitura Municipal de Shangri-La Sexta Paleta Atlântida Dia 28 de Janeiro Que legal né? Sexta Paleta Atlântida Ah tá, peraí Nós também temos o apoio do sistema Música